O novo presidente da Petrobras, o general Joaquim Silva Iluna, diz que a previsibilidade será um marco da gestão dele na estatal. Reportagem de Nicole Fusco. Aos 71 anos, o general da reserva Joaquim Silva Iluna assumiu nesta segunda-feira a presidência da Petrobras, no lugar do economista Roberto Castelo Branco. Desde 2019, ele estava à frente da usina binacional de Itaipu. O nome do militar foi aprovado na sexta-feira passada pelo Conselho de Administração da Estatal. Além dele, o Conselho elegeu quatro novos diretores, enquanto outros três foram reconduzidos aos cargos. Castelo Branco deixou a presidência da Petrobras após uma série de críticas feitas pelo presidente Jair Bolsonaro sobre os reajustes de preços dos combustíveis. No início do mês de abril, Bolsonaro chegou a afirmar que não iria interferir, mas que poderia mudar a política de preços da Petrobras com o apoio da Câmara dos Deputados. No discurso de posse, Silva Iluna afirmou que a empresa precisa gerar maior previsibilidade ao mercado. E fazer tudo isso conciliando interesses de consumidores e acionistas, valorizando os nossos petroleiros, buscando reduzir volatilidade sem desrespeitar a paridade internacional. Perseguindo a redução da dívida, investindo em pesquisa e desenvolvimento e contribuindo para a geração de previsibilidade ao planejamento econômico nacional. Em outro momento do discurso, o novo presidente da Petrobras, general Joaquim Silva Iluna, disse que a estrutura da empresa não permite aventuras. A estrutura de governança da empresa, seu normativo de complice, que disciplina suas atividades com acaboço jurídico e uma bem depurada e aperfeiçoada legislação nacional e internacional, impedem risco de aventuras. Silva Iluna finalizou enumerando alguns dos desafios da estatal. Entre eles estão transformar de forma sustentável e célere os recursos naturais em riqueza para a sociedade e acionistas, alcançar a eficiência em relação ao orçamento, ao meio ambiente, à tecnologia e à gestão de pessoas e de processos.